Tá tudo diferente, a gente perdeu coisas simples Que a gente tinha no dia a dia Como uma lista telefônica Quem aqui já pegou uma lista telefônica na vida? Era um livro com o nome, o número e o endereço das pessoas Como é que você me achou? Tá no livro, meu amor, não tem como fugir, não tem como Passava trote mesmo naquele tempo, ninguém sabia quem era ninguém Ligava pras pessoas, trabalha com roupa Não, trabalha pelado, é, desligava Foda-se Foda-se, ninguém sabia quem era eu Foram coisas roubadas de nós Pelo algoritmo O que é o algoritmo? O algoritmo é a inteligência por trás do seu celular Que seleciona tudo que você gosta e que você não gosta de ver Não adianta dizer, eu não gosto de TikTok Não adianta Ele vai tirando as coisas que você assiste pouco E vai deixando só o que você assiste muito Ah, você gosta de gato, né? Legal, olha esse gato pulando Aí manda outro Olha esse gato bebendo água Olha, gato fofo Pensa que não, tu tá igual a todo imbecil com a cara dele do celular Não sai mais, porra O meu algoritmo aprendeu exatamente o que eu gosto Só manda pra mim o que eu gosto Que é vídeo de assaltante que não sabe se esconder É muito bom É porque os policiais do Brasil são comediantes Eles entram e filmam Cadê ele que eu não tô vendo, hein? O cara tá no meio da sala com um pano nas costas e um jarro assim Uma mesa de centro Não dá Não dá mesmo Eu vi um que era um bebedouro O cara jogou um pano em cima dele e segurou o galão aqui assim Os policiais entraram e disseram assim Vixe, eu acho que ele fugiu Eu vou aproveitar e tomar uma aguinha E o cara imitava ele, fazia É muito toingere na vida desse cara É muito útil E eujunto